Diversos setores da sociedade se reuniram para discutir um assunto importante, o trabalho infantil. O evento foi realizado na cidade universitária da Unifev. Uma campanha de conscientização foi lançada. O primeiro seminário de ações estratégicas do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, aconteceu no auditório da cidade universitária da Unifev. Diversos profissionais, lideranças políticas e autoridades estiveram presentes para mobilizar uma frente de ações para evitar o abuso contra as crianças e tomar medidas contra a violação de direitos. Entre os participantes, o juiz de direito José Manuel Ferreira Filho, que responde pela terceira vara da Infância e Juventude de Votoporanga e também é diretor do fórum. Ele falou aos presentes sobre o que diz a lei e como agir em casos de trabalho infantil. O evento foi promovido pela prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social. A secretária Marli Pinhatari acredita que o encontro será um marco para ações mais contundentes para a solução dos problemas. Poranga, no último IBGE de 2010, apresenta com 524 crianças de 10 a 14 anos que apresentam lá no IBGE. Mas nós estamos com uma dificuldade muito grande de reconhecer essas crianças. Por isso que nós estamos hoje aqui lançando esse programa, PET, Programa de Reddicação ao Trabalho Infantil. Nós temos um trabalho agora de buscar de onde encontrar essas crianças. Por isso nós estamos apresentando esse programa. Agora nós temos que fazer uma busca ativa para procurar, para encontrar essas crianças. Se em 2010 eles tinham de 10 a 14 anos, hoje quem tinha 14 anos deve estar com 18 anos. Yara Rufato, coordenadora da Proteção Social Especial de Votoporanga, que convive diariamente com situações do tipo, acredita que o trabalho infantil é uma questão cultural, que com ações incessantes será alterada. Nós temos uma questão cultural muito forte no município, que é da aceitação de alguns tipos de trabalho. E na realidade é essa sensibilização que nós vamos ter que fazer e iniciar. Então na realidade nós ainda temos um trajeto bem grande para estar enfrentando. E na realidade nós temos um trajeto bem grande para estar enfrentando.